Hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer um arroz quebradinho, bem soltinho. Olha só como ele é quebradinho. Eu acabei comprando esse arroz por engano e quando chegou em casa que eu fui ver, né? Mas é claro que eu não vou desperdiçar. Então eu vou estar mostrando para vocês como fazer ele ficar bem soltinho. Tem gente que não gosta, fala que não rende, que fica grudento, mas não fica. Eu vou mostrar para vocês direitinho o jeito certo de fazer. Aqui na panela eu vou estar colocando um pouquinho de banho de porco. Você pode colocar óleo, o que você preferir. Já lavei o arroz. Eu lavei ele aqui nesse escorredor, nessa peneira, porque quando eu coloco no escorredor de arroz ele costuma vazar um pouquinho, porque é quebradinho, né? Mas você pode lavar o arroz tranquilo, tranquilamente, porque ele não vai ficar grudento. Eu gosto de lavar, então eu lavei. Agora aqui eu vou colocar o alho, um pouquinho de sal, aí os temperinhos é a gosto. Se você gosta de cebola, pode estar refogando também com cebola, eu vou refogar com alho. Agora eu vou acrescentar aqui o arroz. E eu vou refogar ele bem. O segredo aqui, gente, é estar refogando bem o arroz, tá? Eu usei, eu esqueci de falar, três xícaras. Eu gosto de medir aqui, ó, nesse medidor. De 120 ml. Essa é a quantidade de arroz que eu usei. Você pode estar fazendo em mais quantidade ou em menos. Mas ele vai ficar uma maravilha. Esse arroz quebradinho, ele é muito bom. Ele é muito saboroso. Agora eu vou estar colocando a água. O ideal aqui é colocar três dedos acima do arroz. Pra não ter que colocar água de novo. Porque se ficar colocando muita água, ele pode empapar. Então, colocando três dedos acima do arroz, ele vai ficar perfeito. Agora eu vou desligar, vou deixar cozinhar. Daqui a pouco eu volto pra estar mostrando pra vocês. Olha só, gente. Meu arroz aqui já ficou pronto. Olha como cresceu. Como ficou soltinho. Olha. Super soltinho. Maravilhoso. Se você gostou, deixe seu comentário aí embaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.